Olá, vamos a nossa meditação de hoje, mas antes nosso recadinho de missões. Aqui está um calendário de mesa que fizemos de missões, aqui está uma foto da Suzy ali na África. Suzy entre as crianças africanas, ali bem dentro do Apartheid, na África do Sul. Ali ela pôde levantar junto com seu esposo, pastor Kaiser, e as suas três filhas, Radassa, Raíssa e Sani. Ali trabalharam na cidade de Durban, na África do Sul, levantando, implantando uma igreja dos refugiados congoleses que ali estavam. A Worship Church Center, sim, uma igreja bem em Durban. Algo tão lindo. E ali, nesta igreja, foi implantada a torre de oração. Foram levantados os gideões mirins, os Gideon Kids. No ano passado enviamos um casal, Tania, Joãozinho e seus filhos, seus dois filhos, João Marcos e a Gabi. Estiveram ali consolidando o trabalho e fortalecendo as torres. Bem, você pode ver conosco também, Suzy cumpriu sua missão, já está com o Senhor. Já tem os seus créditos diante do Senhor. Temos continuado essa obra maravilhosa na África, nas nações pobres, levando o nosso projeto bioagro de sobrevivência, um projeto para trazer dignidade e o alimento para os nossos irmãos. Você pode vir conosco. Sim, você pode vir orando, você pode vir numa viagem missionária e você pode vir contribuindo. Aí está o nosso site para que você possa saber o que fazemos em missões. Aí está a nossa chave PIX, aqui o nosso QR Code, para que você seja um mantenedor de missões. Que tal? Vamos construir para a vida eterna. Bem, vamos ver então o nosso estudo, da nossa reflexão de hoje, que está em Eclesiastes capítulo 1, versículo 12. E o título é Rei em Israel. Rei em Israel. Bem, está escrito assim, no versículo 12. Eu, o pregador, venho sendo Rei em Israel, em Jerusalém. Vou ler de novo. Eu, o pregador, venho sendo Rei em Israel, em Jerusalém. Bem, este versículo atesta bem que a autoria de Eclesiastes foi de Salomão. Salomão foi um dos reis de Israel. Reinou por 40 anos. Primeiro rei foi Saúl, que reinou 40 anos. Em lugar de Saúl, Davi reinou também 40 anos. E depois de Davi, o seu filho Salomão também reinou 40 anos. O reinado de Salomão foi um reinado próspero. Salomão fez muitas obras, teve paz. O nome dele, Salomão, significa filho da paz. Salomão, rei de paz. Salomão, ele teve paz com todos os seus vizinhos. Fez aliança com todos eles, inclusive fez uma coisa errada, porque ele se casou com princesas das nações para manter a paz. Não era este o propósito de Deus. Porque ele trouxe os deuses, ele trouxe a confusão das nações vizinhas para dentro de Israel. Ele trouxe apostasia para Israel. Ele trouxe idolatria. Mas Salomão diz, eu, o pregador, venho sendo rei em Israel, em Jerusalém. Bem, Deus deu a Salomão o privilégio de ser o terceiro rei de Israel. Deus deu a Salomão o privilégio de ter uma nação que estava em paz. Não houve praticamente guerra na época de Salomão. As guerras vieram quando ele começou a se apostatar, começou a deixar Deus, começou a permitir que se colocassem ídolos pagãos no templo do Senhor que ele mesmo edificara, no templo que fora consagrado ao Deus de Israel. Por que Salomão fez isso? Por que Salomão se apostatou? Porque Salomão foi viver a vida como rei, seguindo os padrões do sistema mundial, seguindo as leis mundiais, as leis mundiais que diziam que uma nação forte deveria ser rica e ter muito ouro e prata. Então ele teve muito ouro e prata. As nações da época pagãs diziam que para ter paz precisava haver o casamento, o matrimônio dos reis e princesas das nações aliançadas. Então ele teve mil mulheres. Salomão, o sistema dos governos nas nações diziam que era importante o comércio exterior, as nações comprarem de uma nação, venderem para outra. E Salomão fez o comércio de cavalos do Egito, sendo que Deus havia proibido. E Salomão, a coisa principal ele deixou de fazer. Ele deixou de ler e meditar na palavra de Deus. Por isso ele apostatou. Por isso o final da sua vida foi um final triste, com o inimigo se levantando e com Salomão reconhecendo que ele havia falhado. Bem, ele foi rei em Israel. Você tem autoridade no seu lar, na sua casa, talvez você seja um ministro, um pastor, um líder na sua igreja. Precisamos estar ligados, alinhados com o trono de Deus, com a sua palavra, para nunca nos apostatarmos da fé, para nunca deixarmos o Senhor. Fique firme. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.